Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, que não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui com 247 dólares. E mano, é o seguinte. Tô aqui com a Gabi, ela quer gravar um videozinho, ela é dando call aí. Vamos deixar então, vamos ver se ela vai fazer a gente ripar ou profitar. Lembrando vocês, código amigo ativo, brindezão de 12 a 50 reais, passou no começo do vídeo aí. E você pode apostar de boleto, transferência bancária, cartão de crédito, isso que você escolhe. Mas, CSGO.net no link pra ganhar 15% de bônus bem top, pode dar call, Gabi. Abre, sabe por cima. Abre aquela aí de 469, abre 3 da Lama do Rápido. 3 Manda do Rápido, beleza. Ó, 7, 3, 7, Profit. 7 dólares. Vai em caixas. Aham. Agora, abre aquela aí de 159, abre ela 3 vezes, Manda do Rápido. Beleza. 2, 1, Profit. 5 dólares. Tá. Aham, vai em caixas. Sim. Desce lá pra baixo. Lá nas Auin, abre 4 Auin AK-47, modo normal. 4 Auin AK-47, vamos ver aqui. A caixa é bem legal, se vir 1 é Profit. A 445 é o que a gente é alongada. Se vir 2 é Profit pra caramba. É, não veio nenhuma. Ah, pode vir 7 dólares essa caixa. Você chegou a ver o vídeo que eu buguei a caixa da Alva esse dia, Gabi? Eu profitei 100 dólares nela, só tava indo a Alva de 5 dólares? Não. É, eu buguei essa caixa. Abre aquela ali, ó. Aquela 1 M4-1S. Nunca abri essa caixa. Rápido, lento, quantas vezes? Abre 4 em lenta. 4 vezes. Essa caixa é legal, essa M4 pode vir até 200 dólares. Mas normalmente vem 10. 10 a 27. Calma. Imagina, vem 200 dólares. Não, veio 10. Nem pagou. Ah, Profit. Nem pagou. Tá, 207 dólares. Vai abaixo. Abre aquela do Rik de 11 dólares, vai abrir 2 dólares, meu irmão. Rik. Essa caixa pode vir uma neon Rider pra gente e uma 90 aqui. Fui, dá pra cá, né? Uma faquinha. Ó, Profit. A Stalker só não pode 26 dólares. É, veio 7. Uuuuh. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mas isso é uma faca de graça. Abre 3 em modo rápido. Nela? 3 em modo rápido. Ah, Opinionor. Profit de novo. Profit de novo, 41. Abre uma em modo rápido dela, vamos ver. No Rider. Falei nela e veio. Profit de novo, 27 dólares. Boa. A cauda Gabi tá boa. A cauda Gabi tá boa hoje. Vamos ver aqui. Mano, uma Neo Revolution, uma Isolate, faz tempo que eu não pego. Não, essa aí é só pra bugar, pra vir coisa ruim. Vai vir coisa ruim, como sempre. Falei. Ah, contrato então. Agora você vai abrir. Agora você pega e você abre, vai lá nela de novo. Aham. Agora você abre aquela lá 3 em modo rápido agora. Será que 3 em modo rápido? Aham. Beleza, aí veio coisa ruim. Nossa, prejuízo. Não, deixa aquela lá no dual. Tá. Não, deixa lá não. Agora eu vou em caixa. Sim. Dá essa lá pra baixo. Abre aquela ali, ó. Abre a Fênia, a da Fênia, que a gente não abriu. Fênia. Embaixo da WTF Jason. Quantas? Abre duas, normal. Duas Fênia. Fênia. Vou pegar uma caixa pra... Fênia normalmente vem a CMOV. Ela vem mais em Highlight pra mim. Pra mim vem muito a CMOV, falei? Ah, depende. 20 dólares? Eu só vende. Não. Eu já peguei uma de 33 dólares. 72 dólares. Abri uma bumbum. Uma caixa bumbum, vamos ver. Lento, rápido. Rápido. Tá, deu ruim. Vai em aprimoramento. Aprimoramento. Vai em usar saldo. Sim. Coloca Doppler. Sim. Pega a mais barata que tem. Certo. E bota no meio aí. Dá um 50. 50? Não, acho que não calma. 30? É. Bota tudo. Tudo? Aham. Tá, bora. Vamos vergar isso. Deu bom. Deu bom. E manos. 3.9 bonus points. Dá pra abrir duas dessas daqui. Dá pra abrir... Abri uma modo rápida. Tem essa daqui, ó. Modo rápida. Tá, deu ruim. 25 centavos, Gabi. Aprimoramento. Hum, tenta pegar ela. Pegar outra gut da perguma. Vai ser bem. Não dá. Na Doppler não dá. É muito barato. Pega aquela Safari Master. 33 centavos. 73 horas. 0.4. Se fosse o M9, ganharia. M9 ganharia. Tá. E manos. Se Gabi começou com 250. 247. Tá saindo com 347. Easy Profit. Vou finalizar por aqui, guys. Porque, mano, já estamos no Profit. Não tem porquê. Vamos só fazer um contrato aqui, Gabi. Isso aqui que é baratinho. Faz esses ali, ó. Pega aquelas imóveis. Aquela Neuro. E a... Aquela M4... M... M248. A Nébula. Isso daqui. Isso. E a Silver ali embaixo. Isso daqui. Beleza, guys. Um contratinho de... 13 dólares pra finalizar. Pode vir até a SPT4. E veio... 7. Tá bom. Finalizamos aqui, então, com... 340. Beleza, é isso. Easy Profit. Algum recado aí, Gabi? Não. Deixa o like e se inscreva no canal. É isso, guys. Utiliza o código Amiga. Nois. Valeu. Falou. Fui. Quem quiser gravar um vídeo juntos, só mandar meu site Discord aí, que nois grava também. É nois. É nois. Tchau.